E aí pessoal, começamos mais um dia de filmagens aqui no Modo 7, você que chegou aí já deixa seu like, se inscreve no canal, nesse vídeo aqui a gente vai mostrar para vocês vários fornecedores, qualquer coisa aí deixa um comentário aí, vamos para o vídeo. Pessoal, agora vamos fazer um vídeo aqui da Taxi Mans Stories, fica situada aqui no Setor Azul, na rua Gbox 1214, aqui no Modo 100 Santa Cruz Capibaribe, DDD para contato 8399878355 e o Instagram aqui, Taxi Mans Stories. Bora lá para o vídeo. Vou mostrar aqui a localização para você, fica situada aqui na rua G, nessa rua aqui, pega esse corredor, bem no começo aqui a entrada do Modo 100, o estacionamento aqui na frente. Aí é nessa rua aqui, Rua G, Setor Azul, logo aqui na entrada do Modo 100, que você pega aqui, é logo aqui no começo. que você pega aqui no começo. Aqui no vídeo. Moda masculina e feminina. É uma mercadoria pessoal que é um material 100% algodão. Temos aqui as blusas dessa Gola Polo de 25 Temos esses outros modelos aqui também De Gola Careca Várias estampas Lembrando pessoal que eles trabalham com entregas em todas as excursões Temos aqui pessoal mais algumas estampas de modelo de R$ 22,00 Essa é a manga curta E aqui é algumas estampas pessoal Eles têm muitas outras opções, variedade de cores, de modelos Aqui é só algumas para vocês terem uma noção da mercadoria Eles trabalham do tamanho P ao GG Tecido 100% algodão Eles trabalham também com short moletom A partir de 10 peças Entregam em todas as excursões que vem ao Moda 100 Transportadoras e via correios também Eles trabalham aqui com essa manga longa De R$ 25,00 Mais um modelinho aqui de short moletom Manga longa feminina Ai, eu amei essa daqui Esse lookol e o shortinho também Que lindo De R$ 25,00 De R$ 25,00 Mais uma prévia aqui Olha aí Do box Aqui Da mercadoria Aqui É nosso amigo que está só aí Mas aqui nós estamos mostrando o ponto físico Aqui na transparência para vocês A mercadoria é muito boa Bem feita e barata Um tecido 100% algodão Olha pessoal Moletom Short moletom Olha mais uma Uma vez aqui As cores para vocês De manga curta De R$ 22,00 Cada estampa mais linda que a outra Um tecido algodão Eles entregam pessoal A partir de 10 peças Em todas as excursões E transportadoras Que vem ao Moda Center Pessoal A Taxman Stories Eles trabalham com fabricação própria Vou mostrar aqui Um cartãozinho para vocês Da loja Aqui Taxman Stories Moda Feminina e Masculina O DDD 83 99987 8355 Fica situado no setor azul Rua G Box 1214 No Moda Center Santa Cruz Capibarino Vou deixar aqui o Instagram também Taxman Stories E fica situado aqui Olha O ponto físico Na rua G Logo ali No começo Da entrada Do Moda Center Bem aqui no começo Vou chegar aqui perto Para mostrar a mercadoria De pertinho Para vocês Olha Tem esse Essa blusa Feminina Temos um short Moletom De R$25 E também Temos a masculina O short Moletom De R$25 E temos a feminina Que é aqui No outro box Aqui por trás E a partir De R$15 Pessoal Olha Aqui é um crop Tem Tem Essas Estampas Aqui Olha Uma mais linda Que a outra A partir Das peças Pessoal Eles trabalham Eles trabalham Com entrega Em todas as Excursões E transportadoras Que vem Ao Moda Center Eles trabalham Do tamanho P ao GG 100% Algodão Temos esse Modelinho Aqui De short Oncinha Que é Que a estampa Que está em alta Agora Temos a A jaquetinha Também Ficou linda Em cima Desse Vestido De R$42 A jaquetinha Linda Eu amei Promoção Pessoal As blusas De R$15 No Atacaba